What's up, Betts? Galera, sejam bem-vindos aqui a um vlogzinho rápido no canal Só pra avisar que nesse exato momento que vocês estão assistindo esse vídeo Eu estou em São Paulo, é garoto Hoje é o dia do lançamento do Zenfone 2 da Asus, cara Que é exatamente, pum, esse aqui É, é, acabou Exatamente esse aparelho aqui, muito arrojado, muito bonito e muito forte, ok? Então, galera, a Asus tá lançando o Zenfone 2 hoje E eu fui uma das pessoas que, é, eles, né, deram aqui o aparelho pra gente testar e tal Já tem umas, uma semana e meia que eu estou com o aparelho E aí eu fui convidado também pra participar do evento de lançamento do aparelho Então, meu, muito obrigado a Asus Brasil Pra você saber mais informações do Zenfone 2 Vou colocar alguns links na descrição do vídeo pra você dar uma olhada É, em, em, em alguns requisitos dele, certo? Cara, é um aparelho que veio pra competir com o iPhone 6, o S6 Porém, né, que, com um valor que pode ser muito mais acessível ao seu bolso Comparado aos outros aparelhos, tá? Então, galera, eu vou fazer mais uns vídeos ainda Ainda eu tô mexendo, testando o meu Zenfone 2 Quero conhecer ele a fundo Pra fazer um vídeo mais específico falando sobre ele, beleza? Mas, cara, eu curti muito, muito mesmo É um sistema Android, tá? Não sei se vocês conseguem ver por aqui direitinho Mas eu já configurei tudo Não, tá muito escuro isso aqui Deixa eu ver É, com certeza no vídeo o que eu vou fazer A iluminação vai ficar muito melhor do que a iluminação que já está Beleza? Mas, cara, ele é muito bacana Eu tô pausando ele aqui Eu tô apertando o botão errado Aqui, beleza Galera, já joguei Hearthstone nele, cara Olha aqui, ó, Hearthstone É, mano, e ele é muito rápido Muito ligeiro, olha só E me sigam no Instagram, cara Pode me seguir no Instagram Que já tem uma fotinha Tem umas duas fotos do aparelho Vou continuar postando E talvez já tenha até a foto, né? Minha, lá em São Paulo No evento agora, tá? Então, olha só E eu quero testar ainda Minecraft nele, tá, cara? É um sistema muito bom mesmo É quad-core A câmera frontal é 13 megapixels Ele tem... NFC Se eu não me engano é isso mesmo, né? NFC É, exatamente NFC mesmo, Wi-Fi Que da qual você pode trocar informações, né? Dados do aparelho Que estejam no aparelho, na verdade Pra outro sem precisar de cabos, tá? Então, ele tem um Gorilla Glass Já vem com um Gorilla Glass Que é uma tela mais resistente Eu vou colocar, como eu falei pra vocês Na descrição Todas as configurações Desse maravilhoso aparelho, cara E eu já tirei ali, cara Já guardei o meu S4 Eu já tava querendo um outro aparelho E, cara, putz Eu tô muito contente com ele aqui Bom, e nesse exato momento também, né, galera? Eu estou gravando lá em São Paulo Então, amanhã vou ter um vídeo Do evento pra vocês e tudo mais Galera, muito obrigado pelo apoio Muito obrigado pelos... Ó, ó, ó Tá abrindo Tá abrindo o Hearthstone aqui, mano Tá abrindo o Hearthstone E, galera, muito obrigado pelo apoio De verdade Graças a vocês Que o canal ali é... Ele é só, tipo... Convidado pra participar dessas ações Certo? Tanto da ASA, da Blizzard Quanto das outras empresas Então, galera, de verdade Meu, muito obrigado pelo seu apoio Se não fosse vocês... Arr... Essas coisas não estariam acontecendo E coloca no comentário Ó, abriu Uhul Aí, maluco Tá perfeito Eu queria fazer um box Vamos fazer um box rápido aqui, galera? Vamos lá Aqui na loja Vamos nessa Vou até colocar ele aqui, ó Vamos lá Olha só Vamos ver o que nós vamos tirar aqui Cards Deixa eu ver Vamos pegar um buster normal aqui Senzão Comprou E, cara, só porque eu tô gravando aqui Vai sair a lendária pra gente, hein, mano? Olha só Deixa eu ver Deixa eu ver onde que é a mima aqui, velho Esqueci já, velho Abri o pacote aqui do lado Ok E, ó Vocês podem ver a velocidade, né? É muito rápido, cara E, ó Nem dá pau, ó Ah, garoto Boa Vamos lá Lendária 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 Ô, caramba Como é que abre aqui? Não foi Opa Tiramos Ah, filho Mas tinha que ser essa época Lendária Não E É, vez Ó, mas foi bom, cara Foi bom, foi bom Tiramos aqui duas raras e uma épica, ok? Vocês veem, cara O negócio não trava É muito bacana mesmo o aparelho Como eu falei Vou estar trazendo mais informações Beleza? Bom Testado aí, né O Hackstone funciona de boa Vamos testar aqui agora, galera A câmera em questão de foto Essa 3 megapixels que eu falei pra vocês Então vamos tirar uma fotinha Bom, galera Essa aí Essas são as fotos, vai Mas é claro que a gente não está tendo uma boa iluminação aqui Porque já está de noite Esse reator não pode fazer barulho Vou dar aqui também Então A partir de amanhã Vou ter todas as fotos no Instagram Tiradas com os iPhone Então acompanha lá meu Instagram Tá na descrição Segue lá Beleza? E, cara Terminar o vídeo Aqui e agora Vamos ver a potência da gravação É isso aí, galera Agora eu vou finalizar Nossa, que barulho chato Ah, tá aqui Enfim, terminou Não Então é isso, galera Muito obrigado pelo apoio de verdade de vocês Eu vou trazer vídeos aí Mostrando mais do aparelho Como eu falei Me sigam nas redes sociais Pra ver a qualidade deste aparelho Nessa viagem E amanhã eu já trago um vídeo De como foi o evento O Fenômeno Z Então coloca no comentário aí Certo? Vamos botar Hashtag Fenômeno Z Que é o nome Desse evento Que a Asus fez Pro lançamento do Zenfone 2 Muito obrigado a Asus Por ter dado de presente Esse Zenfone 2 Muito bacana Muito legal mesmo Muito bonito Cheio de glória E, galera Pode ver isso aí Você vai fazer a comparação Dos requisitos Nas configurações, na verdade Do aparelho E vocês vão ver Que ele está muito mais em conta Eu, cara Não é porque eu ganhei Realmente está provado o aparelho Eu gostei dele demais Estou falando sério Beleza? Então é isso, galera Muito obrigado também pelo apoio Que se não fosse o apoio de vocês O canal não estaria como está E empresas lindas Como a Asus E as outras parceiras do canal Não iriam ceder Essas delícias pra gente Pra criar conteúdo Beleza? Galera, de verdade Tamo junto Espero que vocês estejam felizes Comigo Sobre tudo isso E amanhã Vamos ter mais um vídeo Falando dessa parada Não se esqueça Me sigam no Instagram Pra gente ver Eu já estou repetindo tudo Valeu, galera Forte abraço De madrugada já Daqui a pouco eu vou vazar Vou voar E eu tenho que correr Tô muito atrasado Valeu e fui Que ficou aí Tchau, tchau Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!